Hey, sejam bem-vindos a única série do meu canal, porque aparentemente ninguém gosta de ver Pokémon. No episódio de hoje, nós temos que ir para o refeitório tomar o nosso café da manhã, que é geralmente o que fazemos de manhã, em todos os três jogos até agora de Danganronpa. E olá, Ryoma! Oh, Sweet! Ah, Ryoma, você também tá indo pro refeitório? Não. Hum, se eu fosse pra lá do jeito que estou agora, eu só arruinaria o clima. Oh, entendo. Você é sad boy também. Ah, ouça! Eu nem consigo imaginar como foi a sua vida e tudo que você teve que passar. E eu sei que isso vai suar clichê, mas... Você não deveria desistir da sua vida. Se você continuar vivendo, eu tenho certeza que coisas boas vão acontecer. Coisas boas, hã? Mas... Com coisas boas, você se refere a seus desejos, esperanças e sonhos se realizando, não é? E o que acontece com pessoas como eu que não tem desejos, sonhos ou esperanças? Oh! Uh, um... Mas... Além disso, aconteceu alguma coisa com você por acaso. Hã? Hã? Sheesh. Você não reparou? Você parece completamente diferente de ontem. Hm. É como se seus olhos estivessem parando de focar no passado. Hm. Você parece mais confiável agora. O que? Ele quis dizer confiante, mas... Ah, o Ryoma falou um monte de coisa melancólica e então foi embora. Ok. Parando de focar no passado? Ah! Ah, acho que a conversa com o Kaito ajudou um pouco. Eu não quero me gabar, mas eu sou muito bom com as palavras. Porque eu sou Kaito Momota! A luz das estrelas. Ah... Oi, Samug! Oh, bom dia, Shuichi! Ei! Bom dia, Tsumugi! Você tá indo pro refeitório? Sim! Ah, sim! Bem, não porque alguém me disse pra fazer isso. Eu só senti que queria! Isso me lembra. Oh, isso me lembra. Você foi pro cassino, Shuichi? Às vezes eu vou pra lá. Eu nunca tinha visto muitos jogos que tem por lá. Poderia ser. Você acha que... Foi o Monokuma que eu os fez? Se for, eu me sinto mal por ter ficado viciada neles. Você está viciada neles, é? É. Explique-se. Eu sou muito confiante nas minhas habilidades em jogos. Você gostaria de jogar a chanta comigo lá alguma hora? Ah, claro. Se tivermos a chance. Ah, desculpa. Deveríamos parar de falar e ir direto pro refeitório. Eu vou na frente. Ai, meu Deus. Ela é cosplayer, gamer, fofa e de cabelo azul. É o sonho de todo o Weeb. Minha nossa. Eu posso acessar aqui? Eu posso já acessar aqui? Que bom. Ai, Tzumugi. Por que você não é real? Ó. Bom dia, galera. De acordo com meus cálculos, nem todos chegaram ainda. Eu acho que sim. Você pode ver isso sem sequer fazer nenhum cálculo. Só jogar, sabe? Céus, onde está todo mundo? Parece que a Mark decidiu passar um tempo dela do próprio laboratório dela. Eu não tenho certeza quanto ao que ela está fazendo lá, mas... Ela não tem intenção de sair. O que aquela super colegial babá tem pra fazer no laboratório dela, afinal? Talvez ela esteja escondendo um monte de crianças secretamente cuidando delas. Ela não é esse tipo de pessoa que pegaria alguém pra criar. Ela deveria ser criada por alguém, portanto. Seria legal. Eu também vi o Kokichi e Gontha andando juntos. Um bando de virgens. Isso parece que não vai ser nada bom. Ah, eu vi o Ryoma também no meu caminho pra cá, mas... Ele disse que não viria hoje. Então... Man, nós não precisamos daquele cara aqui se ele for ficar diminuindo o clima. Como é que o famoso Ryoma roxo foi acabar daquele jeito? O quê? O famoso Ryoma roxo? Ah, seguindo. O que essas duas aí estão fazendo? Ah, o que é isso? Ah. Gente? Ai meu Deus, a Rímico ficou maluca também. Pelo amor de Deus. Andy, me diz que você não tem a ver com isso. Ela com certeza tem. Rímico, por favor, acorda! Ei, o que vocês estão fazendo? Estamos rezando para a tua, é claro. Rezando para a tua. Ai meu Deus, Ryoma não! Você também, Ryoma? Desde que eu possa rezar assim, eu não preciso gastar minhas energias com coisas inúteis. Não importa o que aconteça, meu coração continuará calmo. Ahn... Entendo. Então é um escapismo. Não, ela só está abandonando a realidade para falar com a tua. Ah, isso é escapismo. Oh, sério? Eu não sabia! Ei Andy, você foi lavagem cerebral na Rímico? Pelo contrário, eu desfiz a lavagem cerebral nela. Eu estava sob lavagem cerebral. Até ver a presença da tua. Parece que é tarde demais. Rímico! Rímico, por favor, você tem que sair dessa. Você tem que encarar a realidade. É? Por favor! Ei, Rímico! Rímico! Stop it! Para! Quando você me interrompe, eu fico confusa. Eu me lembro de um pesadelo que eu tive. É todas as minhas inseguranças e solidão. A dor que me fez querer morrer. What the fuck? O que é o que ela está falando? Celstenco! Não interrompe a Rímico enquanto ela está rezando. Então, sorrindo como sempre, a Andy foi de direção a Rímico e... Eu entendo, Himiko. Você não está realmente medo. Você está apenas triste, não é? Você se sente frustrado, ansioso e preocupado. Mas você não tem ninguém a confiar em, não é? É tudo bem. Você não está sozinha, Himiko. Por favor, não faça um fanfic delas. Ah, mas que milagre misterioso. Eu não estou mais assustada. Ah, mas que incrível. É tudo graças àquele belo deus. Hã? Que belo deus. Ei, espera, Himiko. Você gosta de homens bonitos? Por que não pode ser eu? Ai, meu Deus. Você está jogando no outro time? Ah, do que você está falando? Não tem nada a ver. Ei, Andy. O que foi que você fez com a Himiko? Ah, o que eu fiz? Não tem surpresa. Eu fiz alguma coisa? Eu fiz? O que eu fiz? Ah, meu Deus. Ah, sim, sim. A tua falou comigo. Eu devo passar a mensagem dele a todas. Como é que é? Onde essa conversa está chegando? Enfim, qual é a mensagem da tua? Isso me preocupa um pouco. Um pouco? Isso me preocupa muito, cara. Eu ainda vou ter que saber qual é. Meu Deus. Ei, Andy. Qual é essa mensagem divina? A tua está dizendo que essa academia sofre dos mesmos pecados do mundo lá fora. Você não está feliz porque a sua ganância está te fazendo tratar os outros como adversários. A tua disse que seus desejos de sair desse lugar vão além da ganância. Ah, um... Ganância? Porque a tua disse. Então precisamos deixar esses pecados de ganância de lado e viver juntos aqui na nossa nova vida. Você está dizendo para nós passarmos o resto de nossas vidas aqui? Oh, isso não é bom. Não, não. Não, não. Não é isso. Não é simplesmente viver aqui para sempre. Nossas vidas são cheias de divinos propósitos. Em outras palavras, temos que transformar essa academia no paraíso na Terra. Ah, what the fuck? E fazendo isso, nossos desejos irão desaparecer. E a morte vai acabar. Você está falando sério? Não é possível que você seja tão tapada. Esse lugar nos dá tantas coisas como abrigo, comida, roupa e incríveis amigos. O que mais poderíamos querer? Não sejam tão garanciosos. Ok, eu caguei nas calças. O que? O que? Himiko! Que história é essa? Você se tira? Sai logo dessa! A mensagem divina da tua nunca está errada. O que? A Himiko é uma boa garota e é rápida para aprender as coisas. Juntas, nós vamos realizar o plano divino. O melhor plano para cumprir tudo nas nossas vidas. O melhor plano? Conta para eles, Himiko. Isso vai deixar todos eles super felizes. E explodem de felicidade, porque está finalmente acontecendo. Um incrível show de mágica da Himiko vai finalmente abrir. Show de mágica? Não se preocupe, a entrada é grátis. Na verdade, a entrada vai custar o sorriso de vocês. Ok. Nos outros anos, os meus shows fizeram as pessoas sorrirem muito e quebrar corações. Agora é hora de demonstrar meus verdadeiros poderes. Porque com minha mágica, apenas uma coisa pode curar seus corações quebrados. Mas e nossa situação atual? Fazendo um truque de mágica é um pouco ilógico, não acha? Não tente atrapalhar minha concentração. Você vai ter que aprender a ler o clima. E é chamado show de mágica, porque eu faço mágica. Não, truque. Adore-se a mágica. Eu não estou ficando nem um pouco excitada com isso. WTF? Você está muito... Você está muito excitada. O show vai começar amanhã. Venham até o ginósio depois do anúncio da manhã. É melhor vocês se animarem e irem com anter... Turbação. Você não quis dizer antecipação? Ou talvez eu tenha entendido a natureza errada do show. Ah, Himiko e eu vamos começar os preparativos. Eu suponho que vamos pedir aos outros ajuda. Estou contando com vocês para ajudar. Tchau, tchau. É, adeus. Ai, meu Deus. Sério que ela se juntou à maluca. Depois de anunciar o show e ninguém teve nenhuma reação. Himiko e Andy deixaram o refeitório. Himiko, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? A fé intensa pode fazer coisas terríveis. Eu sou terrível, por exemplo. Há muitas coisas que temos que nos preocupar. Isso não parece ter nenhuma relação com os vídeos de motivo. Vamos, cara. Ainda está preocupado com isso? Estou preocupado. Mas é claro, não podemos dar motivos para jogarmos o jogo do Monokuma. Mas todos que não vieram podem estar mostrando seus vídeos de motivos uns para os outros, certo? O que você disse? Está falando Kokichi, Gonta e Ryoma? Não, eu não acho que seja o caso. Mesmo que três pessoas... Ainda é uma possibilidade bem baixa de cada um estar mostrando seu vídeo para o outro. É meio improvável que eles mostrariam seu vídeo sem ter ele do próprio em troca. Então, eu não acho que eles estariam trocando vídeos assim em um grupo tão pequeno como esse. Entendo. É verdade. Ah, nada mal. Esse é o super colegiado detetive para você. Ah, é... Ai, meu Deus. Baca. Eu acho que temos que esperar e ver o que vai acontecer, então. Um mês não vale para a gente e para a Himiko. Ah, devolva a Himiko. Meu Deus do céu, Tangle. Por ora, vamos só tomar café da manhã. Que tal? Eu preparei a refeição de todo mundo. E é claro, eu irei entregar a refeição dos outros que não vieram também. Meu Deus, essa aqui é a room é perfeita. Você não precisa fazer isso. Eu como a parte deles. Kaito, você não precisa se esforçar tanto assim. É, tá tudo bem, cara. E depois ia ajudar o Kaito a ir até o seu quarto porque ele estava cheio. Eu fui para o meu quarto. Ah, Switch, me leva até o meu quarto. Eu não consigo me mover. 50 flexões para você. Kokichi e Gontha. Andy e Himiko. E o Ryoma e a Maki também. Todo mundo foi seguir seus caminhos, mas... Eu não deveria deixá-los em paz. Ou sozinho, eu sei lá. Deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer. Sim, tem que ter alguma coisa. Free Time Events. A minha hora favorita do dia. Porque se tem alguma coisa que nós podemos fazer para salvar as pessoas que estão com pensamentos errados... É conversar com elas. E não tem uma candidata melhor para isso. Para recuperar os seus pensamentos do que a mil. Não tem como eu estar ansiosa para um show de mágica. Ah, assistir alguém fazer uma performance em um estágio, em um palco, não é tão emocionante. Ah, e por que você está suando nessa região do peito? Ah, como eu disse, não é emocionante para mim. Eu só quero assistir para assistir, sabe? Aham, claro. Passei o tempo com a Mio, que estava super ansiosa, empolgada e blá, blá, blá. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito que eu estou fazendo isso, mas eu realmente estou gostando dessa garota. Qual o meu problema, cara? Eu tenho alguma coisa que eu posso dar para ela que ela vai gostar. O que é isso aqui? Eu tenho pouco presente, né? Ah, isso daqui parece coisa que eu daria para a Kirume. É uma coisa de limpeza. Ah, eu nem comprei presente. Que droga. Calma lá. Ah, não. Tem uma coisa aqui. Meu Deus, eu não tenho nada. Ah, cocô. Eu não tenho nada que eu posso dar para ela. Pera, quem me usa... To clean robots? Oh, pera. Talvez ela goste disso. Eu espero que sim. Por favor. Caramba, Puig, você realmente me trouxe algo legal. Yes. Ok, eu vou mostrar para você uma das minhas invenções. Eu aposto que você vai ficar grata e que vai até chorar. Por favor, não. Pelo amor de Deus. Você não está interessada? Mas por quê? That's true. Droga. Haha, eu estou num clima... Fodendo fantástico. Não tem uma palavra disso em português. Eu sinto muito. Ela está muito maneira hoje. É o que parece. Eu acho. Eu acho que todo mundo gosta de como você está, de qualquer jeito. Ah, ei, ei. Qual é a sua cara mal-humorada? Ah. Haha, eu já sei. Você está excitado, não é? What the fuck? Então, me deixe tirar uma coisinha para fazer tudo melhorar. Ah. Por que que a Miu está tão boa assim? Ela está um pouco assustadora. Vamos, Chuit. Vem para o meu laboratório. Ai, não. De novo, não. Completamente ignorado. A Miu me levou ao seu laboratório. Não aguento mais. Por favor, cara. Me deixe em paz. Eu não quero mais ver engenhoca as suas. Não. Ok, vamos começar. Começar com... O que? Por favor. Sem máquinas esquisitas. Primeiro limpa as suas orelhas, Puit. O que? Aprecie com seus olhos a minha última invenção. Da gênia inventora Miu Iruma. Ah, isso são óculos de sol. Não apenas óculos de sol. São óculos para animações eróticas. What the fuck? Aparecem filmes atrás das leites. Porque você pode assistir qualquer tipo de vídeo safado a qualquer hora e qualquer lugar. E como bônus, tem um vídeo meu. Ai, meu Deus. Não. Não é possível. Aqui. Olha. Use isso daqui também. Isso vai te deixar mais animado. O que é isso? É uma gravação dos meus gemidos. What the fuck? Dandarompa. Se quiser colocar, vai me dar view mais. Mano. Por que que todo tipo do meu vídeo vai ter que ter alguma putarica com a Miu, velho? Eu gravei uns exemplos pra você. Um virgem como você jamais teria chance de ouvir essa voz. Então foi esse o resultado que deu naquela máquina, hã? Droga. É, parece que isso é um tipo de assédio sexual. Eu tenho mais coisas pra você, mas você não parece querer explicar. Agora, então, apenas use elas, ok? Tudo que tava na caixa que a Miu me deu, claramente era pra safadeza. Fique feliz. Eu fiz tudo isso daqui pra você. Wait. Ela fez isso pra mim? Hã? Pra mim? É. Ela gosta do Switch, então. Hã? Olha aí, Switch. Se deu bem. Homens precisam desse tipo de coisa, não é? Não dá pra vocês fazerem nada de produtivo enquanto vocês estão excitados. É estranho que ela tenha me dado tudo isso agora, do nada. Quero, precise ou não. Hã? Eu acho que eu vou aceitar essa generosidade da Miu. Obrigado. Obrigado. Tá vendo só? Ser honesto não é mal, não é? É, mas gritar, essas coisas que eu falo é... E como você é honesto comigo, eu serei com você também. Eu acho que eu posso compartilhar o meu segredo com você. What? Segredo? Ah, ok. Vamos ouvir. Legal, pode falar. O quê? Sério? Eu quero ouvir o meu segredo. Ah, por que ela tá envergonhada? Foi ela que levantou risco. Ok, é assim que eu gosto. Agora sim. Do que você tá falando, Miu? Cadê o segredo? Nós vamos trabalhar os detalhes mais tarde. Ok. E o segredo? É. Eu fui tapeado. Isso não é justo. O meu claramente tava num clima bom. Então eu voltei pro meu quarto. O que eu faço com todas essas invenções, afinal? Deixem aí nos comentários o que eu posso fazer com esse abridor de latas no formato de um peito. Ainda tenho tempo sobrando. Talvez não. Eu ia dormir de qualquer jeito. Que bom que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que é o Kaito, mas... Ainda tá cedo pra treinarmos. É. Ah... Quem é? No momento que eu abri a porta. Ah, é o Kaito. Wait, what the... Shoot! Corra! What the fuck? O que que... O que que aconteceu? Não fique aí parado! Ana, corre! Ele já tá vindo! What? Quem tá vindo? O Kaito, então, arriscou dar uma olhada pelo corredor e imediatamente se assustou. Ah, droga! Ele já tá aqui! Rápido, Shoot! Depressa, corre! Shoot! Nós dois seguimos nessa vivos, então nós podemos treinar hoje. What? Como assim? Ah, Kaito! O Kaito, então, saiu alarmado e correu na velocidade da luz. What? De... De quem ele tava falando? Como assim? Ah, não. Então eu dei uma olhada pela porta e descobri... De por que o Kaito estava tão aterrorizado. What? Como assim? O Gunther? Esse... O Gunther, não é? Ele tá diferente. O que que tá acontecendo? What the fuck? Parece que ele tá checando o quarto de todo mundo. Logo ele vai estar no meu. Eu não sei o que ele tá falando, mas é provavelmente melhor não estar aqui. É! Tem como a gente dar o fora de pressa. Com cuidado, eu deviai dar as atenções do Gunther e conseguir ir até o corredor. Secretamente, eu fui até o pátio. Estamos bem? Estamos bem? Estamos bem? Qual era daquele... Qual era do Gunther, cara? O que que ele queria? Meu Deus. Eu sou a parência. Eu imagino que você também tenha fugido do Gunther. Ryoma! What now? Eu não sei porquê, mas... Parece que ele está com uma fúria incessante, tentando encontrar todo mundo e pegar eles. Ele estava correndo em minha direção, numa velocidade super incrível. Ah, ele foi correndo em sua direção e você não conseguiu escapar? Que incrível! É, eu... Usei um método chukyut. Uma técnica dos meus dias de tênis. Eu tenho pés rápidos, sabia? É claro, eu não corro como antigamente. Eu estou bem enferrujado, mas... You've still got a ways to go. O Gunther ainda tem muito que aprender. Ele não vai conseguir me pegar desse jeito. Shukyut. Ryoma devia ser um ótimo jogador naquela época. By the way... Falando nisso, eu... Sinto muito. Sinto muito por dizer uma coisa tão estranha como... Eu não tenho motivos para viver. Ah... Não, você não precisa pedir desculpas. Mas eu vou deixar bem claro uma coisa. Eu não sou tão estúpido para jogar a minha vida fora. Ah... Eu só disse aquilo porque... Eu te invejo de você. What? Inveja? Se eu tivesse algo forte que me dedicasse a viver, eu... Eu tentaria sobreviver ao máximo, junto com todos. Hmm? Hum? Oi? What? De repente, o Ryoma... Ficou em posição de guarda. E quando eu olhei para o que ele estava vendo... Eu me assustei com que o Ryoma... E vi... Ai, meu Deus! NÃO! Onde você está indo? What the fuck? Gonta? Desculpa, Shuichi. Mas eu vou correr. Eu ainda tenho coisas que eu preciso fazer. Não! Gonta não pode deixar você sair. Desculpa, mas... É para o seu próprio bem. Como isso pode ser para o meu próprio bem? What the hell? E por que os seus olhos são vermelhos? Gonta então correu em nossa direção como um trem e... What? Eu perdi a consciência. Eu nem sequer senti o impacto. Eu não tive tempo para gritar. Meu mundo ficou completamente negro. Eu pensei comigo mesmo. Deve ser assim que é quando morremos. What the fuck? Eu não posso morrer ainda. O que? Ah Como assim velho porque que o Hugo what up my new Deus leep e Are you gonna ask who am I and where am I? Esse é o tipo de coisa que personagens perguntam Isso não é verdade Bem, você definitivamente é o Shuichi Saihara E esse lugar é... Hum... Eu acho que é o inferno inferno? É óbvio que é, você tá aqui Eu então... Levantei confuso e olhei em volta Hum... Eu tô no coisa do Gontha Esse é... Ah Oh, você está acordado? Estamos no laboratório do Super Etimologista Ah O Super Coringel Etimologista? Mas por que? Ah Ah, espera, me lembro Eu fui atacado pelo Gontha e... Então... Isso é correto O mesmo vale para todos nós Nós fomos todos pegos pelo Gontha e trazidos aqui Hum... Mas o Gontha só bateu em você pra te desmaiar Ah... Ah... Gontha pediu desculpas por isso Aparentemente ele não conseguiu parar a tempo de poder segurar vocês Ah... Eu tive tanta sorte assim Por que isso afinal? O que o Gontha quer conosco? Isso é por causa daquele cara Ele foi que provocou o Gontha Ah... Então meus olhos viraram pra onde... Ah... 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 Era óbvio Não tem como escapar O Gontha vai pegar você de novo Ai... Meu Deus... Coquite... Não... Isso é coisa sua, Coquite Você fez o Gontha nos sequestrar Ah... Hehehe... É... Ele é tão simplório Assim que eu disse pra ele que todo mundo odiava insetos Ele tentou pegar todos vocês Ele começou a chorar e disse que ele faria vocês amarem insetos Ou alguma coisa assim É por isso que estamos todos aqui Bem-vindos ao encontro obrigatório diamante de insetos Ah... Foi o Gontha que pensou nesse nome Então... Se vocês não gostaram Pode reclamar com ele Você... Terrível Você enganou o Gontha Não é ótimo Apenas um líder supremo do mal Poderia fazer algo tão horrível Coquite Por que você está fazendo isso? Coquite Não Ah... Ah... Eu achei que poderíamos fazer um cineminha Com todos os nossos vídeos motivos Sim Com isso A gente pode ficar trocando os nossos vídeos motivos Sem problema nenhum Eu quero ver o vídeo de vocês também então Eu pensei que poderíamos assistir todos juntos Por favor, espera Você sabe o que vai acontecer se fizermos isso? Hum... Todos então vão saber do seu motivo E terão alguma coisa para poder matar e começar o jogo da morte de novo Mas eu quero jogar no difícil E eu também não gosto de fugir de batalhas em RPGs Ai meu Deus, seu burro Isso é uma visual novel Não um RPG Eu quero vencer o jogo da morte Então eu não vou fugir dele Eu vou acabar com ele Isso vai ser tão menos chato desse jeito Vocês não acham? Bom, isso vai me dar view Então... Acho que sim O que diabos ele quer dizer com isso? Sim Eu tentei avisar a vocês Eu disse que não deveríamos cooperar uns com os outros Além disso Se for para fazer isso tudo Então é melhor eu aproveitar e ir com tudo até o fim Se jogar o jogo da morte não te anima Então você nunca vai vencer Não é mesmo? Como vocês gostam desses garotos? Não tem como Estranhamente eu Não consegui detectar nenhum Sinal de ruim De mal no sorriso dele Era um sorriso inocente Como... De uma criança ansiosa Não, é impossível Ele é o demônio em pessoa, Shwitch Você não pode ser enganado por ele Talvez seja só outra mentira É, com certeza Ela... É, sem dúvida Ai, chegaram mais Obrigado por esperar Gonta trouxe Himiko e Andy Hã? Himiko e a Andy também? Ah, cara Eu estava prestes a acabar com os preparativos e depois descansar Qual é o significado disso? Himiko, você tá bem? A minha saliva tem poderes curativos, sabia? What the fuck? A sua cara tá doendo Se você quiser eu posso cuspir um pouco nela Pra você se sentir melhor Que tal? Meu Deus do céu Não Não Ei, Gonta Esses são só que você conseguiu trazer do ginásio? Oh, a Kirumi estava no ginásio, mas ela disse a Gonta que estava ocupada Ah, e você simplesmente deixou ela ir? A Tua disse que a Kirumi cumpre o desejo de todos Como uma mamãe Ah, mas ela não é uma mãe Espera, que desejo de todos? Eu pedi para ela costurar as cortinas E não acho que o Gonta pode interromper ela nisso Desculpe Nem mesmo o Gonta é forte o bastante para interromper Kirumi Hum, bem Eu acho que pelo menos um de vocês pode ser chamado de super colegial Bem, não há nada que podemos fazer quanto a ela E quanto aos outros que estão se escolhendo por aí O que é aí? Oh, o Gonta viu Miu Mas Gonta ficou com a cara vermelha Então Gonta não pôde trazer ela Hã? Sua cara ficou vermelha Então ela meio que sentou na tua cara WTF Não, ela... Como eu posso chamar isso? Ela usou sua arma secreta de mulher de... Enfim WTF E são bastante pessoas, né? Para nossa reunião de insetos e adoração deles Vamos começar É claro, já tem gente bastante Deveremos começar e seguir logo pro evento principal Gonta, não seja enganado Ele só te usou para nos trazer até aqui Hã? Verdade? Não Essa daqui é a reunião de adoração de insetos Eu gosto de insetos mais do que você, Gonta Oh! Mais do que Gonta? Incrível! Você gosta tanto assim de insetos? O que parece... Não temos como convencê-lo mais Ei, ei Agora, Gonta Vai em frente e mostra pra eles o quão legais são os insetos Eu tenho que fazer umas coisas, mas eu volto já já, então... Não deixa eles saírem, tá legal? Alright! Se eles tentarem sair Significa que você tem que mostrar mais ainda pra eles o quão legais são os insetos Hum... Entendi Poderia ser... Espera Preparar... É claro, claro Não tenho tempo pra ouvir um robô idiota Hum... Vamos ver... São exatamente 9 horas agora, então... Eu devo voltar até o horário noturno? Vem! Divisa-se com os insetos! Meu Deus Meu Deus Eu te odeio, garoto O Kit, então, saiu da sala Parece que fomos pegos na armadilha do Kokichi O que faremos? Nesse ritmo, vamos acabar tendo nossos vídeos expostos pra todo mundo Nem a minha nova técnica de Aikido é capaz de superar a força sobre o Mona do Gonta Todos Nós ainda temos uma chance quando o Kokichi voltar Quando eles chegarem aqui, eu darei um jeito nisso Pessoal, apenas aguentem até lá Aguentem... Ai meu Deus Ok, vamos começar a reunião divertida de adoração de insetos Ah, não Não Quando eu acordei, o Kokichi me disse que eu estava no inferno Parece que ele não estava mentindo What? What the fuck? Uma incrível imensidão de insetos apareceu com muito vigor e força e... Então eles... Meu Deus do céu Com a... Com nós fugindo deles e... Pra todos os lados eles estavam enchendo a sala inteira Ai meu Deus What the fuck? Já... Já acabou? É um horário noturno Ele acabou, mas isso não salvou a gente Ai meu Deus What the fuck? De quem é aquela perna? Arruineio de adoração dos insetos continuou What happened, Kokichi? You said you'd be back by night time Hey! Oh, no! Himiko is being buried alive by insects Himiko, no! Himiko, hold on! Aguento firme The more you yell, the more bugs can get into your mouth Ai meu Deus Smug, você não pode deixar com que... Finalmente, quando nossos corpos estavam completamente exaustes e... Dormir não... Não parecia mais uma realidade longe Ah... Ele finalmente voltou Minha nossa! Wow! Ah... Todos esses insetos... Ah... Que nojento! Digo... Que legal! Oh! Oh, você voltou, Kokichi? Venha! Vamos se divertir! Vamos todos nos divertir de montão! Ah... Sabe... Por mais que eu ame os insetos... Talvez... Devessemos acabar por hoje, hã? Os insetos, eles parecem bem cansados... E um cavaleiro sabe quando fazer as coisas com moderação, não acha? Ou... Gonta entende Então... Dá uma limpeza aqui nesse lugar que eu cuido do resto com o pessoal aqui O Kit então mostrou que suas mãos estavam cheias de camp pads Ai... Foi o que eu imaginava... Garota, eu juro... Gonta, por que você dá ouvidos a eles? Sério? Vocês estão bem? Vocês parecem todos cansados e surdos como ratos É porque você tá atrasado! Espera... Você disse que voltaria na hora da noite, mas já são 11 horas Ah, foi mal... Eu acabei passando por coisas inesperadas no caminho Mas... Olha só... Os camp pads! Deem só uma olhada neles! Eu até peguei os camp pads que eram de pessoas que nem estão aqui Agora podemos assistir o vídeo motivo de todo mundo Nós dissemos que não queríamos ser... Bem... Ah, já é tarde demais agora Então... Vamos começar! Eu já tô ficando com sono Ah... Começar o quê? Ah, não se preocupa, Gonta Apenas fique de olho nesses caras para que eles não... Já chega! Eu não permitirei você fazer isso! Vai, Kibo! Acaba com ele! Mata ele! Eu não queria usar isso a não ser que fosse necessário Isso toma muito da minha energia elétrica Mas vai ser tudo ou nada agora Eu irei pará-lo bem aqui e agora Hã? Kibo! O que você vai fazer? Ai meu Deus! Você vai secar ele com a sua função de secador na boca? Eu ainda estava... Quer dizer, ele ainda estava encarando com o Kit O Kibo... Então aos poucos foi... Botando a mão na sua orelha O que? Então girou o mecanismo naquela parte Ele está encarando? Ele vai se destruir ou... Meu Deus do céu! O que? O que? O que é esse som? Um momento, por favor Eu estou reclamando o tape agora O tape? Right... O que? O que? O que? A cue então no 개? Não observa o Scratch Ele passou... A casa caiu, Coquit! É que é! Então, o que acharam? Assim vocês acabaram de ver a minha função de gravação pela primeira vez. Eu achei o máximo! Ah, você realmente fez todo esse drama por causa de uma gravação como sua arma secreta? É sério? Uma fita cassete? Hoje em dia? Mas é uma fita de metal, saiba disso! Ainda assim, a qualidade do som não é um problema! Vamos só deixar isso de lado, mais importante! Parece que funcionou! Coquit! O que isso significa? Você não gosta de insetos? Cara, mas que saco! Você disse que pegaríamos eles para fazê-los entender! Quão incríveis os insetos são! Isso foi uma mentira? Hahaha! Eu jamais mentiria para você! Eu amo insetos! Do fundo do meu coração! Tudo bem! Oh! Então não foi uma mentira! Então Goulton está feliz! Vamos nos divertir com os insetos a noite inteira! Ei bugs! Quem quer brincar mais com os insetos? Ai meu Deus! Hahaha! Nós temos que correr enquanto podemos! Espera! Nós precisamos pegar os campets primeiro! A Teco então tirou os campets do Coquit! Uou! Então nós todos fugimos do laboratório! Deu certo! Hahaha! What the fuck! Depois de sairmos do quarto então... Nós poderíamos finalmente... Ouvir o Coquit gritando! Nós... Seremos corpos amanhã de manhã! What? Não brinque com essas coisas! Isso ia acontecer mesmo! Diga! Isso é uma possibilidade! Hum... Então... Como vamos devolver os campets de volta para os outros? Ah! Geez! Hum... Se ao menos um Morocaba estivesse aqui... Tenho certeza que eles nos ajudariam! Oh! Aí está você! Ainda bem que é só você! Eu detesto os outros! Oh! É só você! Os outros estão dormindo! Se você precisar de alguma coisa... Podem pedir! Oh! Hum... É sobre os campets! O que a gente trouxe eles para cá? E... Eu só tenho que devolvê-los então! Eu irei retorná-los aos seus respectivos quartos! Seus bastardos! Obrigado! Relaxo! Ah! Eles... Saiu! Ah! Isso foi rápido! Mas de todos os outros... Nós podemos confiar neles, certo? Bem... Então... Nós deveríamos voltar para nossos quartos então! Deveríamos passar a noite lá! Ah! Ah! É verdade! Nós temos um show de mágica amanhã! Você está certo! Graças a tudo isso não deu para fazermos um ensaio! Mas vai ser um show divino mesmo assim! Nós estaremos esperando vocês! Hum... Nós estaremos esperando vocês! Ela disse! O show é da química, não o seu! Ah... Eu suponho que... É... Daí... Eu acabei de me lembrar que... Eu não pude falar com o Kaito hoje! Ai, que pena! Bom... Deixa para treinar amanhã então! Não é como se... Eu nunca mais fosse vê-lo de novo ou coisa assim! Ai, meu Deus! Não fala isso! Pelo amor de Deus! Não fala isso! Ó... Nós voltamos para os nossos quartos! Ai, caraca, velho! Por que que ele mandou essa do Kaito? Já era! Zicou! Zicou o Kaito! Já está próximo da meia-noite agora! Amanhã vai ser um dia bem cheio! Melhor eu dormir! Então eu me joguei na cama e rapidamente caí no sono! Eu preciso de um milagre! Vocês rezam, não é? Enquanto você está trabalhando, vivendo e apostando, você reza, não é? Mas milagres acontecem o dia inteiro! Por exemplo, você sabe quais são as chances da Terra existir? As mesmas de um tornado ir até o quintal e parar bem em frente a um carro! Isso é um milagre! E é por isso que nós vivemos nessa Terra! Isso é um milagre em si! E todo tipo de milagre acontece todos os dias! E é isso que faz a vida ser um milagre! Mas sempre que um milagre acontece, eles ficam marcados como destino ou coisa assim! Sejam gratos pelos milagres que acontecem em todas as suas vidas! E esperem por mais em breve! Se você fizer isso, você deve aproveitar mais os milagres, não é? Até o Monocuma agora foi convertido para a sua! Bom dia, pessoal! What the fuck? São oito horas, eu acho! Ah! Ele saiu! Monosuke é tão impaciente! Ele está bem agitado ultimamente! Eu não gosto de homens impacientes! Eu quero me dar bem com o Monosuke! Já está um pouco cedo, mas eu já farei o anúncio do horário noturno! What? Serão dez horas da noite, em breve! Ah! Tá muito cedo! Você tá paciente, tá tomando, tá, tá, tá... Tchau! Tchau, 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 pessoal! Hoje é o dia do show de mágica da Himiko! Mas... O incidente dos insetos ontem, agora é isso! Nós realmente estamos aproveitando nosso tempo aqui, né? Bem, eu suponho que eu não deveria pensar tanto nisso! É melhor só ir para o ginásio! Ok! Então, vamos para o ginásio! Eu acho que eu... Seria um bom cliffhanger! Porém... Eu não acho que estamos com um bom tempo de vídeo ainda! Pelo menos... Quero compensar pelo vídeo passado não ter dado tanto tempo! Então, é... Aproveitando que estamos aqui... Oi, Tsumugi! Quem é a fofinha? Opa! Quem é a minha fofinha? É você, Tsumugi Shirogane! Ah... Aproveitando que estamos falando aqui agora... É um momento aqui íntimo entre nós! Por que é que vocês não assistem a série de Pokémon? Hã? Pelo menos clica no vídeo! Não precisa assistir! Só clica no vídeo! É... É... É muito triste! Eu receber 10% das visualiza... Acho que 5% das visualizações de Nagoropa em Pokémon! Tá legal! Eu entendo que vocês não gostam de Pokémon! Mas vocês gostam de mim? Por favor! Se vocês gostam de mim... Pelo menos só clica no vídeo! E depois sai! Eu não tô nem aí! Só me ajuda, por favor! Olá, Kirumi! Ah... Bom dia! Bom dia! Todos que estão aqui já estão se juntando para o espetáculo! Ah... Ah é? Suponho que todos estejam ansiosos! A Miu parece bem animada em particular! Seus olhos estão brilhando como de uma criança! Ela tá tão animada assim, hã? Ei! Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu também não tô um pouco animado! Falando nisso... Ah... Parece que um evento ultra-gente aconteceu na noite passada! Ah... É! O Kokichi enganou o Gunta e fez... Ele quase revelar os vídeos e os motivos de todo mundo! Mas graças ao Kibo, ele parou isso! Então tá tudo bem agora! Entendo! Então o Kokichi está realmente contra todos nós! Por favor, vá em frente! Não importa! Vamos entrar! Todos estão esperando! Legal! Vamos lá! Para o show de mágica da Kimiko e Andy! Eu ainda nem acredito que elas estão trabalhando juntos! Cara... Eu não... Meu Deus do céu! Oh! O que é aquilo ali em cima? O que é aquilo? Ah! Isso tá melhor do que eu esperava! É! Tá meio arrumadinho! Bem vindos ao show de mágica! O que vocês acham? Não é divino? Ah... É! Eu... Não achava que vocês conseguiriam fazer isso tudo aqui! Você e a Himiko fizeram tudo isso! Não! Não! Seria impossível só nós duas! Nós tivemos todas as ajudas possíveis! Kaito e Kibo ajudaram a carregar os equipamentos da Himiko no laboratório dela! Eu fiz o design e a Kiru me cortou as cortinas! Obrigada! Todo mundo foi tão generoso! A Tua merece todo o crédito! Ah... Não deveriam ser as pessoas que trabalharam que mereciam os créditos! Oh! Ah, bem! Eu não pedi a sua ajuda porque eu não sabia como você seria útil! Isso... Ah... Você realmente precisava dizer isso! Eu não sei! Eu não sei! Enfim... Vamos apenas observar agora! Quando estiver tudo pronto, vamos começar imediatamente! Ok! Ah... Terminar de preparar? Vocês ainda não terminaram! Ah... Ah... A estrela do show precisa acalmar os seus nervos! Ah... A estrela do show precisa de preparamento... Mental? Preparação mental? What the fuck?! Himiko?! Ela tá tremendo! Ua... Como assim, garota? Ah... Qual é desse... Desse troço aqui? Menina, eu não consigo mexer com o show! Ah... Ok! Agora foi! Could it be? Himiko? Você tá nervosa? S... 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 Bem, eu consigo. Eu sou uma jovem garota bem habilidosa. Porque eu sou uma maga. Ela, então, foi direto até o caminho do tanque de água. Ai, meu Deus. Isso não parece bom. É claro que eu acredito na sua mágica. Você é minha preciosa amiga. Tem uma cor. Isso não está cheirando bem. Ai, meu Deus. Está pronta, Himiko. Você já rezou e usou o banheiro? Eu rezei e fui fazer xixi. Então vamos começar o show. Ai, não, por favor. Já está começando, mas nem todo mundo chegou ainda. Maki, Koukichi, Ryoma e Kaito. Nenhum deles está aqui. O que aconteceu com o Kaito? Eu achava que ele estaria aqui com certeza. Eu me pergunto se alguma coisa aconteceu. Ai, cara. O que está acontecendo? Por favor, não. Por favor, não. Obrigado, Atua, por estar conosco hoje. Boo! Boo! Você deveria nos levar primeiro. Nyah! Ha 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 ha! Eu apresento a você o misterioso, o miraculoso, o incrível Himiko! The magic I will perform today is the extreme water magic. Underwater escape act. If you would please turn your attention to the water tank in front of you. When the timer above the stage starts, Himiko will enter the water tank. Once she's in the tank, her assistant, me, will draw the curtain in front of the tank. After 60 seconds have passed on the timer, a separate suspended tank will open and drop in a school of piranhas. Oh my goodness. After the piranhas have fallen and the curtain is opened. If by some miracle Himiko has been gobbled up, please give a big round of applause. Just kidding. It's a joke! Eu odeio essa garota. Eu detesto muito. Meu Deus. Eu estou preocupada quanto a Himiko. Ela não parece estar respondendo bem as piadas da Indy. É! Gon está preocupado. Gon está tem mau pressentimento. Ah, Atua. Por favor, proteja a Himiko. Não! Ah, pera. Por que eu estou rezando para a Atua? É só uma coisa da Indy. Eu acho que você pode rezar para outro deus, talvez. Ai, meu Deus. Bom, então, vamos começar. O show de mágica mágica incrível. Ai, não. Então, na sua voz super aguda, a Himiko fez o seu anúncio e começou o timer. Então, ela deu uma última respirada e mergulhou no tanque de água. Ai, meu Deus. Ok, eu estou fechando a cortina. A Indy fechou as cortinas, impedindo qualquer visão do tanque de água. Então, nós começamos a olhar, pacientemente esperando. Eu formei punhos com minhas mãos suadas e tão nervoso que eu estava. A Himiko ainda não está fora. Ela foi embora há poucos momentos atrás. Ai, caramba, cara. Bom, você acha que ela está tudo bem? Ah, Gonta está começando a se preocupar. Devemos fazer algo? Ela ainda não saiu. Você está certeza de que ela está bem? Gonta não pode levar mais. Ai, meu Deus. O quê? O Gonta chorando, então, correu e saiu da sua cadeira. Ele correu em direção ao palco. O quê? O que? Você não pode fazer isso. O quê? Nós ainda estamos no meio do show. Mas, se a Gonta não fizer nada, as piranhas vão comer a Himiko. Rápido, tira ela daí. O quê? Um, menos de 10 segundos a permanecer. Anda, Gonta, meu Deus. Eu não me importo se ela arruinasse o truque. Só saia. Essa caixa é ruim para o meu coração. Ela ainda não saiu. Himiko! Meu Deus do céu, anda. Logo, quando o cronômetro chegou no zero, o alarme tocou. E, então... Não. Não! O tanque de cima se abriu, liberando uma água nebulosa. Que caiu direto no tanque, onde Himiko estava nadando. Hã? Hã? Olha, as piranhas. Não. Sem chances. Hã? 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 As cortinas! Abre as cortinas já! Meu Deus, não! Eu estou abriendo agora! Por favor, não! Por favor, não! Himiko! Olha aí, a gente puxou as cortinas. Nós presenciamos... Uma cena inacreditável. Não. Não. Ué? What the fuck? Não! Rihoma? Não! Como assim? Você pode estar brincando... Levaram os momentos para... Que todos nós pudéssemos processar. Mas talvez... Nós não... Quiséssemos processar. Talvez... Não quiséssemos reconhecer aquilo. What the fuck? Rihoma! Rihoma! Contemplem... A escapada magnífica debaixo da... Não é possível... A body has been discovered! Não quiséssemos... Não quiséssemos... Obrigado.